Olá queridos, hoje eu quero orar por tantos e quantos que estão dizendo, cheguei no limite, não aguento mais, não posso mais. Quero dizer para você que Deus tem resposta. Ele conhece os teus ais, ele conhece os teus lamentos, ele sabe exatamente como você está. E ele quer abrir portas para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, esta pessoa que está vivendo a dor do limite, limite em todos os aspectos da vida, limite, limite. Não há mais como, não tem mais jeito, não posso mais, não quero mais. Meu Deus, em nome de Jesus, por favor meu Pai, olha com carinho para o coração deste homem, o coração desta mulher, desta pessoa de um modo geral, que está vivendo, meu Deus, a desdita deste limite existencial. Limite da dor, limite do desencanto, limite da esperança, limite do ódio. Meu Deus, meu Deus, sara este coração, trazer alento e perspectiva de graça para esta pessoa. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. O Senhor é o único que pode fazer isso. Ninguém mais. E eu acredito na intervenção direta. Eu acredito no milagre do Senhor. Pondo fim a estes lamentos, a estes ais, a estes gemidos da alma desta pessoa. É a minha oração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Amém.